O presidente da Bolívia, Evo Morales, fez visita oficial ao Brasil. Na cerimônia de recepção no Palácio do Planalto, ele passou em revista às tropas. A CIDADE NO BRASIL Música Após subir a rampa do Planalto, Evo Morales foi recebido pelo presidente Michel Temer. Música 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 Os dois chefes de estado fizeram a tradicional foto oficial e o cumprimento às delegações. Após o protocolo oficial, seguiram para uma reunião ampliada. Eles trataram de temas para fortalecer a cooperação e a coordenação entre os dois países, em assuntos como a luta contra o crime transnacional, energia, defesa, desenvolvimento fronteiriço, integração da infraestrutura física, questões migratórias e consulares, comércio e investimentos. Após a reunião, os chefes de estado participaram da cerimônia de assinatura de atos. Foram firmados dois acordos. Um deles é para a cooperação policial, para a prevenção e combate ao crime organizado transnacional e qualquer outra manifestação criminosa. Também foi assinado um memorando de entendimento sobre o corredor ferroviário bioceânico de integração. A visita oficial terminou no Palácio do Itamaraty, onde foi oferecido um almoço conforme a tradição. Eu quero, mais uma vez, cumprimentando a todos, estender nossas boas-vindas ao presidente Evo Morales e à sua delegação. Sabidamente, o Brasil e a Bolívia compartilham não apenas uma extensa fronteira, mas nós somos unidos também por fortes vínculos históricos e humanos. Nossa parceria sempre teve e tem um sentido de longo prazo. Ela está alicerçada na amizade entre nossos povos e interesses comuns, como, aliás, pudemos verificar agora na reunião que acabamos de ter. Diálogo e respeito mútuo trazem sempre resultados muito positivos. E é o que demonstra a recente evolução das relações do Brasil e a Bolívia, e, particularmente, é o que representa a visita de Vossa Excelência. Aproveito para cumprimentar o Reinaldo Zambuja, governador de Mato Grosso do Sul. Ao longo dos últimos meses, nós avançamos muitíssimo em nossa cooperação contra o crime organizado. A própria criação do Gabinete Binacional de Segurança tem ampliado nossa capacidade de atuar conjuntamente na luta contra esta matéria que preocupa brasileiros e bolivianos. Aliás, hoje, o presidente Morales e eu testemunhamos a assinatura do instrumento que fortalece nossa cooperação na área policial. Nós resolvamos nosso compromisso em trabalhar de forma ainda mais coordenada pela segurança nas nossas fronteiras. E a segurança nas nossas fronteiras, senhor presidente Evo Morales, é sinônimo de segurança nas nossas cidades, de tranquilidade para todos os nossos cidadãos. Também registro que a integração da estrutura física é fundamental para nossos países. Daí porque tivemos o gosto de celebrar há pouco um memorando sobre o corredor ferroviário bioceânico. Conectar as malhas rodoviárias em nossa região facilita o escoamento de nossos produtos, gera comércio, empregos, prosperidade. A integração energética, assunto sobre o qual conversamos, também é igualmente significativa para o desenvolvimento de nossos países. Eu vejo, portanto, com extraordinária satisfação que estamos progredidos na análise do potencial de uso conjunto de nossos abundantes recursos hídricos. Senhor presidente Evo Morales, vossa excelência visita o Brasil em momento de profundas transformações. Nós estamos em diálogo intenso com o Congresso Nacional e com a sociedade a respeito da adequação de nossas regras previdenciárias. Eu até peço licença, presidente Evo Morales, como eu estou tendo a oportunidade de manifestar agora também para a imprensa brasileira, o que farei também mais uma vez hoje à noite, eu peço licença para dizer que esta é uma questão fundamental para todos os brasileiros. E só para fazer um brevíssimo relato para registro da imprensa, o ponto central da reforma da Previdência é estabelecer a idade mínima de aposentadoria em 65 anos para homens e 62 para as mulheres. Mas eu quero ressaltar, enfatizar, até enaltecer o fato de que hoje a aposentadoria se dá com 55 anos para o homem e 53 anos para as mulheres. E eu digo isso porque muitas vezes quando se fala, senhores, que aposentadoria em 65 anos, a divulgação equivocada é que é para amanhã. E não é para amanhã. 65 anos é daqui a 20 anos. Ou seja, senhor presidente, começa hoje com 55 anos e a cada dois anos aumenta um ano. Portanto, uma transição extremamente suave para não agredir eventuais desejos e direitos de brasileiros. Como de resto, eu quero ressaltar aqui, tomo a liberdade de fazê-lo, que naturalmente aqueles que já completaram o seu tempo de aposentadoria, aqueles, portanto, que já adquiriram o direito, não precisam apressar-se para aposentar-se, porque já têm o seu direito assegurado. Eu digo isso porque de vez em quando espalham, não é? Olha, vão tomar a sua aposentadoria, vão tirar a sua aposentadoria. É um terrorismo inadequado. E um terrorismo inadequado, pelo terrorismo administrativo inadequado, porque a essência da reforma, este é outro ponto fundamental, é combater privilégios. Hoje, o sistema previdenciário brasileiro transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. Nós estamos fazendo algo em favor dos pobres. Mais de 65%, 70% da população brasileira, o senhor presidente Evo Morales, recebe de um a dois salários mínimos, três salários mínimos, no máximo, não tem alteração nenhuma em relação a essa aposentadoria. Então, hoje, eu vejo que na sociedade, na imprensa, eu estou contando, nós estamos contando, com muito apoio para a reforma. Portanto, juntos, nós continuaremos a trabalhar por um Brasil melhor para todos. Mas eu quero especialmente saudar a sua presença, saudar a presença da sua comitiva, e para fazê-lo simbolicamente, eu quero erguer um brinde, em homenagem ao presidente Evo Morales, aos amigos bolivianos. Senhor presidente do Estado Unidacional da Bolívia, Evo Morales. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto